Eu estou aqui do lado dela, da Marie pé quente, Marie está aqui com ela, só quantos pontos, isso já mostra como ela é muito pé quente, e do lado dela está um rapaz que é muito pé quente, também sempre com o papel dela, seu Wilton! E aí, então, eu vou deixar para você eu já sei que já tinha tirado isso antes, você pega os apartamentos, os dois? O que você vai fazer, você pega o apartamento e você pega o aluno 240 ali? E aí Seu Aradão está aqui, com o Marie e seu Aradão, com o Jesus do seu Aradão, o senhor está bom seu Aradão? A ela está bem também? A noita pega, a minha irmã. Chegou o seu Aradão? Olha só que coisa! Seu Aradão está aqui, com a irmã dele chama ela. Olha, você pode também comprar sua carreira, passou por aqui e não está. Marie não está aqui. Se encontro com seu Aradão, seu Aradão também muito diferente, também fazendo parte aqui da equipe da Maria Marie. Compre sua cartela!